No Rio de Janeiro, o Ministério Público entrou com uma ação contra o INCRA para que o Instituto pague indenização aos agricultores de um assentamento atingido por uma enchente. O local foi decretado pela Defesa Civil como área de risco permanente. Depois de 40 quilômetros em estrada de terra, chegamos ao assentamento Sebastião Lã, onde no fim dos anos 90, 29 famílias receberam lotes do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O solo fértil de Turfa fez as plantações se desenvolverem rapidamente. Mas como o terreno é baixo, os agricultores tinham a produção destruída a cada cheia do Rio São João. A mais devastadora foi em 2003. Depois da última grande enchente, a Defesa Civil de Silva Jardim decretou esta uma área de risco permanente. Das 29 famílias assentadas, apenas 7 foram removidas pelo INCRA e o Instituto não tomou qualquer medida para que o assentamento pudesse voltar a ser uma área produtiva. Quem não foi removido se mudou daqui por conta própria. As casas estão vazias. A antiga escola foi fechada. Apenas 5 agricultores resistem. Um deles, o seu Genesir, que aos 73 anos mostra as mãos calejadas e diz que é tarde demais para começar a vida em outro lugar. Eu não tenho mais idade para ficar trabalhando de obra. Eu sou bom de trabalho, mas na hora que eu quero trabalhar, que eu posso. Eu sinto cansaço, né? A gente está velho, 73 anos, não é mais criança. Para fazer valer os direitos dos assentados, o Ministério Público Federal entrou com a ação civil pública para obrigar o INCRA a indenizar os agricultores de Sebastião Lã e outros dois assentamentos da região, por danos morais e materiais. Todos esses assentamentos sofreram enchentes ao longo dos anos e vários prejuízos em decorrência dessas enchentes. E o INCRA, durante todo esse tempo, foi omisso em prestar assistência a esses assentados, tanto no sentido de tentar promover a reativação agrícola dos assentamentos ou de retirá-los e ressentá-los em outro local mais adequado. O ex-secretário de Agricultura do município ajudou os moradores a levantar o valor das perdas. Rafael Badia explica que os agricultores receberam empréstimos do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Mas depois que perderam tudo na enchente, não puderam pagar as prestações e ficaram com o nome sujo nos órgãos de proteção ao crédito. Com isso, hoje, a gente não consegue se mover mais nada. Então, hoje, a minha briga maior é justamente isso, tentar com que eles consigam limpar o nome deles junto ao INCRA e junto aos bancos do Brasil, onde eles estão com o nome sujo. Francisco Júlio é um dos assentados de Sebastião Lã removidos pelo INCRA. Ele ganhou um lote de terra no município vizinho, mas não recebeu casa nem o título de propriedade do terreno. Não dá nada. Só seco, seco, seco. Só morro. Mas ainda ajudou. O problema todo é não ter a casa para morar, porque eu estou dentro da barraca de talba. Assim mesmo fui eu, comprei quando cheguei. O INCRA vem solicitando a retirada desse embargo, através de encontros, em algumas reuniões, a retirada desse embargo para que essas famílias, não sei se para dar sequência nas atividades, eles querem que retirem esse embargo, tornando a área apta à produtividade novamente. O procurador da República, autor da ação, acusa o INCRA de negligência. Dessa situação extremamente calamitosa, seguramente o INCRA é ciente. O Ministério Público, ao longo dos últimos anos, instou o INCRA várias vezes a se manifestar sobre isso. E o INCRA não só não informou nenhuma providência, quanto por diversas vezes, inclusive, sequer respondia aos pedidos de informação do Ministério Público.